E aí galera, beleza? Como que cês estão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou iniciar aqui uma jornada que eu tô vendo que tá rolando nesse ano de 2022, que é o ano da Copa do Mundo. E essa jornada minha é uma jornada que eu vejo que tem muita gente atrás dela também aqui na internet, que é completar o álbum de figurinha da Copa do Mundo 2022. Eu ainda não tenho figurinha, eu ainda não tenho álbum da Copa, mas eu tô indo agora, nesse exato momento, pra encontrar o meu álbum da Copa, pra mim comprar ele. Porque esse álbum, esse ano, mano, o bagulho tá louco. Eu tô vendo que tem gente, mano, dando o sangue pra preencher esse álbum. E eu vou entrar nesse time também, vou entrar aí junto com a galera que tá em busca de completar o álbum da Copa. Olha que meta de vida pra 2022. Incrível, né? Mike, o que você fez de bom em 2022? Eu completei o álbum da Copa. Que legal, rapaziada! Mano, eu não sei nem quantos que custa o álbum da Copa. Eu sei que as figurinhas, tem figurinha cara. Eu já tô pensando até em abrir um e-commerce, né, tipo disso. E só começando essa missão pra gente saber, né, se eu vou mandar bem, se eu vou encontrar as figurinhas raras, né? Parece que tem figurinha rara do Neymar, Mestre, do Cristiano Ronaldo. Todo mundo, fez um álbum da Copa antes, Miguel? Mano, nunca fiz esse álbum da Copa. Nunca fez? Você vai deixar um carro na loja de figurinhas. Mano, eu não sei. Quanto que tá custando um pacotinho? Rapaz, tem gente que tá gastando mais de 5 mil reais no completo o álbum ainda. É, eu não sei se, eu não chego nesse ponto não, até porque, né, é uma brincadeira. É uma brincadeira, né, mas é uma brincadeira cara, né? Mas vamos ver quanto que eu vou pagar no álbum, né? Já vou comprar algumas figurinhas, né, alguns pacotinhos. E aí a gente vai sentir, né, vamos sentir como é que vai ser. Tem algo assim fenomenal mesmo, nem completar o álbum das figurinhas da Copa, né? Vamos numa banca ali, é uma banca, não sei, ali no shopping, né? Será que ninguém vende o álbum completo já não, velho? Ah, mas daí não tem graça. Não tem graça, né? Tem que completar o álbum, né, rapaziada? Tem que completar o álbum dos figurinhas. Tem que completar o álbum dos figurinhas. Mano, tal do preguiçoso, hein, rapaziada? Olha só, mano. Ó, vamos fazer o seguinte. Estamos saindo daqui, né? Eu tô aqui na casa dos meus pais. O Miguelzão veio aí na passada aí. Nossa, excelência. E agora a gente vai atrás das figurinhas, mano. Atrás do álbum primeiro, né? Quanto será que é um álbum desse aí, mano? Mas eu acho que era 40 conto, né? Diz que tem capa dura e tem capa mole. É assim, rapaziada. Ó, vamos sair daqui de casa. Eu ouvi dizer que num shopping aqui da minha cidade tem tudo, né? Inclusive, parece que você pode até trocar as suas figurinhas por outras figurinhas mais raras pra conseguir completar o álbum. Então, eu vou sair daqui de casa agora e vou lá nesse shopping. Vamos dar uma olhada nessa banca. Vou tentar comprar o meu álbum, tentar comprar algumas figurinhas. E aí, a gente começa a completar esse negócio. Então, o carro já tá esquentando aqui. Vamos sair daqui de casa. Deixa o likeão nesse vídeo aí, que ajuda a gente bastante, hein? E não esquece de me seguir também lá no Instagram, que eu ando postando vários videozinhos por lá. No TikTok também, no Facebook também. Beleza? Bom, o negócio tá quente. Ah, o carro tá pronto pra correr atrás das figurinhas da Copa agora, hein? Então, bora lá. Rapaziada, olha o tempo que tá em Landrina hoje, mano. Hoje o dia tá cinza, tio. Hoje o dia tá cinza. Não, tá o dia perfeito pra nós ir atrás dessas figurinhas, mano. O dia perfeito, velho. Ai, meu Deus. Mano, é uma amarela? Uma amarela, né, velho? Se eu freasse ali, o cara bate atrás de mim, mano. Um gol ali, mano, ia dar ruim, hein? Bom, estamos chegando no shopping. E aí, passando aqui pela beira do lago. O laguinho aqui de Landrina deles, hein, mano. Muito bom, mano. Esse dia tá escuro, mano. Acho que vai chover, rapaziada. Vai chover, tá ligado? Certeza. Rapaziada, chegamos aqui, ó. Já chego discreto, mano. Será que ela vai achar essas figurinhas, velho? Na hora que eu vi esse estacionamento aqui, eu falei, não, mano. Eu vou ter que dar uma aceleradinha, né? Olha. Tá feio, cara. Rapaziada. Meu Deus do céu. Mano, carro tá barulhento. Tá, acho que tem uma vaga por ali, hein? Ah, deve ter, deve ter. Vai ser expulso, meu. Para logo antes que esse cara vai segurar essa veia. Vai ser expulso. Mas deixa eu comprar uma figurinha. Mas, ó. Vou pegar o seguinte. Esse aqui mesmo, aqui, ó. Que tem uma vaguinha aqui, ó. O barulho do carro, mano. Rapaziada, ficou muito louco, né, mano? Eu tinha que ter feito isso mesmo. Pensou se eu não tivesse feito o remap, dar um pipe, pá, rapaziada? Não ia estar com esse ronco, mano. Esse ronco, mano. Tá tipo animal, mano. Tá animal, tá ligado? Tipo, transformou o carro, mano. Olha. Rapaziada, compras confirmadas com sucesso, né? E eu quero mostrar aqui pra vocês, mano, o jeito que é o barulho do meu carro. Do motor elétrico, tá ligado? Ó, estamos aqui dentro do estacionamento, ó. Ó, eu vou dar uma aceleradinha aqui, ó. 6V, tá ligado? Olha que louco, ó. Não faz barulho nenhum, né, mano? É o barulho dos pneus. Qual que é o barulho que você acha que mais se destaca? Eu acho que é dos pneus também, velho. É, né? E dá um assubiozinho, né? Dá. Ó, rapaziada, vocês viram. Ó, se liga, ó. Mas... Se ligar o esportão. Cê é louco, hein, mano? Carro híbrido, mano, é muito da hora, velho. Mas achei muito legal isso no meu carro. Ó, vamos pra casa? A gente montar esse álbum aqui. Que hoje eu tô sentindo que não vai mandar muito bem. Eu tô achando que não tem bastante figurinha, tá ligado? De pacotinho, velho. 21 pacotinho. 21 pacotinho. Então, tipo... 21 não dá sorte, né? É, então. Será que vai vir alguma rara? Eu acho que vai vir alguma rara, mano. Vamos lá, hein, mano? Pro primeiro vídeo montando o álbum, eu acho que não vai mandar muito bem. Bom, ó, vamos que vamos. Porque eu quero chegar em casa, olha lá, que eu tô ansioso, rapaziada, ansioso. Eu passo aqui, meu Deus. Meu Deus, tamanho de carro, velho. Que tamanho de carro. Pra que lado que eu vou? Pra lá, pra lá. Bora, bora nas novinhas, né? Já ficou enxoquei? Existado. Hum, hum. Ele tem dinheiro, velho. Vou colocar no elétrico de volta, rapaziada, ó. Olha lá, fica quietinho. Só escutou a subiu. Não gasta nada de combustível, assim. Escutou os barulhos obscuros, mas não escuto o barulho do carro. Rapaziada, chegando aqui em casa e eu chamei ajuda pra nos ajudar a completar esse álbum. Que é o Jack, né? Fala aí, Jack. Dá oi pra rapaziada. É lógico que o Jack, rapaziada, ele é um comprado. E ele só viria aqui me ajudar com o petisco. Mas dá a patinha. Que cachorro esperto, hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar ele comendo aqui? Vamos deixar ele comendo, quer mais um? Já, já. Vem aqui, rapaziada. O negócio é o seguinte. Estamos aqui com o álbum. Ó, bonito, hein, mano? Não tinha versão capa dura. A única que tinha lá na loja era uma edição que vinha de brinde, né, Miguel? Sim. Comprando acima de 20 pacotinhos de figurinha. E eu comprei 21. Quantas figurinhas vem em cada pacotinho? Acho que é 5, né? 5? Nossa, então eu comprei muitas figurinhas. É, comprei bastante. Vamos ver, vamos ver. Se é 5, se é 3. Vamos abrir o primeiro. Ai, que emoção. Vamos abrir o primeiro aqui. 5, ó. Vem 5, ó. Olha aí o primeiro. Vamos ver o primeiro pacotinho que não abriu? Vamos ver, vamos ver se viu o pacotinho. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver aqui, ó. Quem que eu peguei no primeiro pacotinho? O que que você quer? O que que você quer? Quer mais? Tô, cara. Vai lá. E ele sai vazado, né? Ele sai vazado. Ó, vamos ver os primeiros aqui, ó. André, Kramarek, Samuel, Pieter, Canadá, Ismaela, Sarr. Mano, eu não sei qual que é rara, qual que não é. Neymar deve ser, né? Suíça, Denis, Zakaria. Ou Zakaria. Alemanha, David, Raun. É. Mano, esses foram os 5 primeiros, né? Ó, tem mais um monte que eu vou abrir e vou começar a completar. E aqui tá o nosso álbum, ó. Mostra aí, ó. Que bonito, rapaziada. Bem bonito ele, mano. Vem com duas figurinhas, parece? Vem com duas figurinhas, parece de brinde, né? Ó, o japonês ali. E aqui estão as páginas, ó. Ó, eu vou ter que ir preenchendo, mano. Várias páginas. Propaganda ali. Olha aí, que legal. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Vou sentar aqui no meu cantinho. Vamos começar a preencher esse álbum da Copa. O álbumzão tá aqui no jeito, nos esperando. Vamos ver aqui como que a gente vai se sair ao final, abrindo todos esses pacotinhos, mano. Ó, olha aqui o tanto. 21 vezes 5 dá? 105? Acho que é, né? 105. É, mano, bastante, hein? Parece que tem vida, velho. Ela já escorregando, não sei. Vamos começar. Ó, primeiro de tudo eu vou ter que separar aqui pelos países, né? Ó, vamos fazer o seguinte. Vou abrir mais pacotinho aqui. Aproveitar que eu tô feita os pacotinhos. Vamos ver se... Nossa, mano. Eu pedi encontrar o Neymar aqui, hein, velho. Tô fã do Neymar. Hansa Matalaf. Mano... Tunísia. Tunísia, não? É... Onde que é esse guia? Vixe, sei lá. Deve ser algum lugar aí. Mas eu vou falar pra você. Acho que levou sorte ainda esse pacotinho, viu? É? Por quê? Porque eu já tô vendo um negócio brilhando aqui. O quê? Ó, eu tô vendo. Ai, eu também. O que que é isso? Será que é alguma figurinha rara isso aí? Carnadá. Olha. Será que rara isso? Não tem, velho. Eu vou separar ela aqui no cantinho. Ó. Manuel, a caníde. Tem... Vai ter vários jogadores, né? Aqui, ó. Sim. É que tem a ser da carteira. Dinamarca. Tá. Vou abrir mais. Vou abrir mais. Tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais bastante, hein, velho. Bastante ainda, rapaziada. Dani, Olmo. Beleza. Espanha. Croácia. Parece que na Croácia já tem dois, né? Tem dois. Tem. Acho que a Deco quer o outro aqui. Ali, ó. Opa. Ó. O que que é isso aqui? É um estádio, hein? Nossa, que estádio bonito. Nossa. Nossa, nervoso, hein, velho. Alto mama. Deixa eu focar aqui. Alto mama. Nossa, nervosa. Bonito, hein, mano? Top demais. Catar? É. Ó, Rafinha do Brasil. Primeiro jogador da seleção brasileira. Rafinha. Rafinha. Senegal? Acho que é. Cali, ou Colibei, o nome do cara. Não sei se eu falei certo. Bom, vamos abrir aqui, rapaziada. Ó, outro pacotinho. Benzema. Esse cara é estourado, hein? Esse é estourado. Ó. Alemanha, mais um da Alemanha. Vou juntar aqui, né? A Alemanha está aqui já, ó. E tem outro douradinho aí, hein? Tem outro douradinho. O que que significa? Será que é alguma coisa rara isso aqui? Mano, o que será que é esse aqui, rapaziada? Olha que bonito, mano. Isso é top. Bom, vou separar aqui os douradinhos aqui, ó. Ó, tem dois douradinhos. Será que é uma boa sorte? Não sei, mano. Vamos fazer o seguinte. Vou até me pôr outro cantinho ali. Ó, rapaziada. Pegamos aqui esse estádio. Essas duas douradinhas, não sei do que que é. Isso aqui é uma bola. Né? Não abre mais. Ai, meu Deus. Não tem muito pacotinho, velho. Vamos ver. Mais jogador. Jogador dos Estados Unidos. Croácia. Irlanda. Time da Polônia. Olha que legal. Vou abrir mais aqui. Caraca, figurinha, hein, mano? Vamos ver, vamos ver. O que é esse aqui? Mohamed Al-Ohayas. Cara, vários times aqui, ó. Esse aqui só veio jogador, hein? Verdade. Vamos ver nenhum diferente. Eu tô achando que essas duas douradas aqui já é raro, hein, mano? Eu também tô achando, hein? Ó. Camarão. Time de camarão. Ó, uma douradinha aqui, ó. Da França. 1998. Ó, Mbappé. Achamos o Mbappé? Será que ele é difícil de achar? Ah, acho que é figurinha azul. Não, mas não é... Será que é esse aí? É o Mbappé, caramba? É o Brabo? É o Brabo? Hum. Sei não, tô achando que essa figurinha aqui é rara, hein, mano? Será? O cara joga junto do Neymar, velho? É, eu acho que as raras é as douradas, mano. Tem quase certinho. Será, mano? Rapaziada, não vai aprender isso aí antes de postar o vídeo, né? Mas, rapaziada, eu acho que é, mano, ó. Mais jogador aqui, ó. Qatar. Ku. O que que é? Equador. SRB. Pedraga. A gente sabe, ó. O cara parece... Cantor do Psy? É o Flávio parece o Justin Bieber, né? Nossa, coitado do Justin Bieber, mano. Do Japão. Caramba, tem figurinha, hein, velho? Bom, vou abrir numa aqui, ó. Olha o que tanto tem ali ainda. Um monte. De seda. Nenhuma douradinha diferenciada também. Mano, tem figurinha aqui, velho. Vamos abrir mais. Olha a dourada. Ai! Tem uma douradinha? Ai, a dourada. Paz. Nossa, o que significa isso aqui? É algum braço de algum time, né? Não, isso aqui parece que é o álbum da Copa, direto. Será? Mano, será que é raro isso aqui, velho? Olha, rapaziada. Bom, vou colocar ali junto. Ó, teve umas outras aqui de jogador. Nada demais. Vamos ter que preencher ele no álbum, né? Pra dar esse colando. Sim. Vou abrir mais aqui, ó. Nem uma repetida, hein, velho? Parece que até agora não. Eu achei que era luva de pedreiro. Nossa, igualzinho, velho. Parece, hein, mano? Parece. Olha lá, rapaziada. Se não parece. Japão, Argentina, Irlanda, Uruguai. Ih, tem mais, hein, mano? Nossa, tem bastante figurinha, velho. Tem mais. Ó. Mais jogador. Mano, eu tô vendo que essas douradas não é fácil de achar mesmo. Eu tô achando que eu tomei sorte, hein, rapaziada? Certeza. Eu tô achando que eu mitei nessa aqui, hein? Ó, vamos par aqui ainda. Vamos abrindo. Vamos abrindo. Vamos ver isso aqui. Opa! Tem douradinha. Tem douradinha, moleque. Federação Equatoriana de Futebol. Ó, time do Japão. Argentina. Qualifers. Stefan Barrocan. É o pai do Cris. O pai do Cris? É. Vamos ver aqui mais um pacotinho, rapaziada. Pacotinho pra caramba. Ó. Será que vem douradinha, né, esse? E agora, hein? Um jogador na Inglaterra. Croácia. Pra Croácia, nosso time tá ficando... É, e joga... É... Parece brasileiro ali, né? Parece. Sardar. Aí, ó. Mais jogador. Caraca. Bastante. Tanto de figurinha, mano. Nossa, mas também eu sou ignorante, né? 21 pacotinhos. A tarde inteira pra colar. Nossa Senhora, mano. Ibrahima Mibay. Mais jogador aqui, ó. Não veio nenhuma... Nenhuma douradinha. Pedro Estrapasson, isso aqui. Mano. Rapaziada. Tem mais figurinha, mano. Aqui vamos. Ó. Os par, velho. Rapaz. Acho que vai achar mais dourado, hein? Tomara que venha mais dourado, hein, mano. Opa. Opa. Eu já vi um negocinho brilhando. Douradinha. Nossa. Ela brilha muito aí no vídeo, né? Brilha bastante. Legal, né? Legal. Tem aqui mais jogadores, né? Mano, eu tô de cara que não tem nenhum repetido, parece. É, então parece que não repetiu, mano. Vou abrir mais? Vou abrir tudo, tem que abrir tudo. Mais. Douradinha, douradinha? Será? Será? Não, vai ter nenhuma douradinha aqui. Ó. Só jogador. Só jogador também, né? Só jogador caro. De vários países. Cara, não acaba nunca os pacotinhos aqui. Não acaba. Não vai acabar. Vamos aí. Imagina se tivesse comprado mais. Ó, tem uma douradinha aqui. Opa. Ó, time da Alemanha. Aqui uma douradinha da França. Dale. Aqui temos mais alguns jogadores aqui que veio. Aqui ó, tem mais três pacotinhos só. Mais três pacotinhos? Será que é os três da sorte? Ai meu Deus, ó. Vamos ver. Opa. Itália, douradinha, ó. Douradinha. Itália. Danilo. Brasil. Pegamos pouco jogador do Brasil aqui, né? É, saiu bem pouco, hein? Estados Unidos. Matt Turner. Ó, Brasil aqui também, ó. Brasil, moleque. O Alisson. 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 Salve, Alisson. É nóis, hein? E agora... Não, tem mais dois ainda, ó. Mais dois. Último pacotinho. No! Mentira. Douradinha, dia de cara. Olha só, velho. Seleção do Uruguai de 1930. 1930? Pô, louco. Rapaz, até preto e branco a foto, viu, moço? É, então. Ó, e a seleção da Austrália aqui também. Ih, quem mais aqui? Os três jogadores aqui. Agora, mano, o negócio é o seguinte. A última. É a última. Tem que vir uma douradinha. Hã? Tem que vir uma douradinha. Tem que vir uma douradinha. Tem que vir um Neymar aqui. Pensou? Neymar? Será que ele tá aqui? Se tiver aí, você vai vender ou você vai colar no álbum? Eu vou colar no álbum se eu achar o Neymar. E eu vou usar de título no vídeo ainda. Ah. É. Ó, tipo um pacotinho, mano. Tem aqui um jogador da Irlanda. Hã? O que que é isso aqui? Figurinha branca. Legendária. Mentira. Olha lá, tá escrito legende, ó. Nossa, será que vale uma coisa... Extra sticker. Robert Lewandowski. Mano, esse eu vou até separar. Tá escrito legendária aqui, ó. Tá escrito legendária. Ó. Deixa eu focar. E olha aqui atrás, ó. Nossa, é uma legendária mesmo, véi. Hum. E aí? E aí? Faz um churrasco ou colar no álbum? Ai, caramba, mano. E aqui tem mais aqui, ó. Olha isso. Tem quatro jogadores aqui. Ó, o negócio é o seguinte agora, rapaziada. Vocês viram tanto figurinha. Olha isso. Olha o tanto. Ó. Clás dourada. Nossa. Mas essa daqui, eu já vou pesquisar aqui na internet agora. Pera aí, vamos pesquisar essa figurinha na internet. Já tem gente me mandando mensagem atrás dela, né? Eu acho que já até viram, já. Já até viram, mano. Ao vivo. Olha aqui, mano. Será que é legendária, mano? Eu vou pesquisar agora. Rapaziada, a favela venceu, mano. Olha essa carta. Essa figurinha. Olha o preço que estão vendendo. Ô, louco, mano. Caraca, estão vendendo um negócio a 500 reais. Eu acho que já dá um churrasco isso, né? É a gasolina ou é a diesel essa figurinha? Ah, pelo jeito pode ser a diesel, né? Eu acho que vai dar um churrasco isso, né? Mano, falei pra você, velho, que não ia achar uma lendária. Foi o Neymar, mas foi o Lewandowski, mano. Foi o Lewandowski, foi. Nossa, mano. Olha aí. Essa daqui é rara mesmo, velho. Estão vendendo a 500 reais. 500. Chupa! Não acredito nisso, mano. Tem combo aqui de 10 mil reais, velho. Tô doido, hein? Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos começar a colar o álbum aqui. E aí eu vou mostrando pra vocês como é que vai ficar e o que vai faltar. Porque agora eu tô cismado que eu acho que a gente tem que terminar esse negócio. Rapaziada, tá vendo as douradinhas, mano? Eu acho que tem mais umas ali perdidas. Mas essas douradinhas, ó, da parte do FIFA Museu. A linha do tempo da FIFA World Cup. Legal, né? Legal. Eu não sabia não, mano. Tipo, pra mim não ia sair colando. Mas eu tô vendo que eu vou sair daqui perito em futebol, né? Eu vou colar aqui, ó, essas três. Eu acho que tem mais. Tem mais uma... Tem mais um monte de dourado. Tem mais uma de dourado ali. Ó, França. Vamos começar pela França aqui, ó. Né? F W C 27. É na segunda página aqui, ó. Vou tirar daqui pra... Não perder. Não perder. Não ficar ali perdida, né? Aqui, ó. Ela vai aqui? É, vai aí. Ah, e do Brasil aqui, ó, já tem... Tipo, alguma já preenchida, tá ligado? Ah, pode crer. Da hora, mano. Como que tira aqui o adesivo, ó? Ó, onde fica o adesivinho, ó. Quer dizer que ela é verídica, né? Ela é original. De fábrica. Ano 2022, você se viu. 2022. É 27 aqui, né? Aqui mesmo, né? Isso. Aqui, ó. Aí, coletor, tu? É, só um musical, como tá de boa. Foi de propósito. Agora, Uruguai. Uruguai, FWC19. 19. Cara, que relaxante fazer vídeo disso. Rapaziada, diferente, hein? Pensou ganhar a vida fazendo isso, mano? Pensou? Nossa, seria incrível. Acertar uma figurinha de 10 mil. Seria incrível, velho. Seria incrível, ó. Uruguai, 2019. É 2019? Não, na verdade, é... 1930. 1930, foto oficial da FIFA, do Uruguai, em centenário, Montevidéu. É ali mesmo, ó. Ó, vamos colar aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó. Itália. 1982. É o 25, na Itália. Aqui. Vou colocar lá aqui. E tem mais outros aqui, ó. Tem estádio aqui, ó. Os estádios, a gente tá um pouco pra trás aqui, se eu não me engano, mano. Estádios. Eu acho que é aqui, mano. Faltou uns par de estádios, hein? Ó. Esse aqui, FWC10. Esse daqui, ó. Automama. É ele mesmo, ó. A gente tem que ver aqui, ó. Qual mais que a gente tem pra colar aqui nos estádios. Mano, tem uns par de estádios. É os estádios da Copa, esse aqui? Eu acho que vai ser, né? Legal, hein, mano? Ó, tem aqui também. Bom, vamos continuar isso aqui. Na hora que eu terminar aqui, eu volto a mostrar pra vocês. Pra gente mostrar como é que ficou. Rapaziada, o nosso álbum que está indo, ó. Estou fazendo aqui, Canadá, aqui agora. Ó. Essa daqui, ela vai bem aqui. Ó. Canadá 2. Ai, meu Deus. Nossa, eu colei tudo torto ali, ó. Tem mais aqui também. Agora, ó. Afonso Davies. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Afonso Davies, ó. Canadá 12. Ele vai aqui, ó. E, mano, a gente já fez aqui uns parquinhos, véi. Só que, pra completar, ó. Vai demorar. Ó. Aqui, ó. Que legal. Os douradinhos ali. Itália, França ali embaixo. Dá pra ver pelo brilho, né? Sim. E... Vamos continuar aqui. Eu vou fazer o seguinte, mano. Vou ter que desmembrar esse vídeo em dois. Vocês viram que eu achei uma carta lendária, né? Tipo, eu não sei nem como que cola ela aí ainda. Eu ainda vou, né? Eu tava fazendo um leilão dela na internet, quem sabe? Eu não vendo ela. Eu sei que é assim, rapaziada. Vai bastante figurinha aqui. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo da parte 2, pra completar esse álbum aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou estar de olho no comentário de vocês. Beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Vamos terminar de colocar aqui, ó. Mais uma figurinha. Lembrando que tem mais umas paras. Mostra aqui, rapaziada. Tem mais um monte. Tá tudo separadinho. Tem mais umas paras ali, que tá separadinha. Então, o negócio aqui, ó. Não há um tempo. Esse daqui, ó. Vai bem aqui, ó. E, bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrando por aqui. Valeu, Miguel. É lá. A participação desse álbum. Vai querer um álbum pra você também, Miguel? Eu acho que eu vou comprar um álbum, hein? É, rapaziada. Um álbum aqui, mano. Bem legal, viu? Tem bastante informação. Bem divertido. De certa forma, eu achei bem legal mesmo. Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.